Os pacientes mal cabiam na recepção do Cais Campinas de tão lotado. Alguns estavam lá há mais de 5 horas esperando por atendimento médico. Desde as 3 horas esperando aqui, não consegue. Então é complicado demais. Eles não atendem, não põem médico, desde 3 da tarde aqui, não chamou. E as pessoas que não tem condição de comprar nada para os filhos, fica aqui com os filhos, com fome, sem tomar banho. Não, isso aqui está um descaso feio. A Flávia tenta atendimento para o filho dela desde o final de semana. Já tinha vindo no sábado e não consegui atendimento. Fui no materno e não consegui atendimento, porque lá só atende se tiver com um pé na cova e outro dentro do caixão. A mesma situação da Valdete. Meu filho está passando mal desde quinta-feira. Aí eu venho o médico, não tenho atendimento. Os médicos que estavam aqui na parte da tarde foram embora. Aí até que veio esses, até agora não chamou. Já vai dar o que? Oito e meia, né? E eu com ele passando mal. Desde quinta-feira eu não come nada. O CAIS de Campinas é o único CAIS que tem atendimento em pediatria. Casos de urgência são atendidos no hospital materno e infantil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quatro pediatras atenderam hoje durante o plantão. Mas a demanda de pacientes é muito alta. A Secretaria disse que está tomando providências para contratar mais médicos. Fazer o que? Preciso, né? Sou pobre. É, isso é muito triste, né?